Ou tá se achando a dona da situação Desdenhar do coração Que só bate por você Subestimando meu instinto animal Sabe o quanto eu sou fatal Quando penso em você O homem também tem o poder de sedução O homem bonito e cheiroso Tem uma arma chamada Tentação Pode esculachar Pode, pode despenhar Mas você vai cair aqui, aqui em minhas mãos Pode esculachar, pode Pode despenhar Mas você vai cair aqui, aqui em minhas mãos Peça vai tocar em todos os botecos do Brasil E pra cantar comigo, chega mais Flaque e moral Deixa comigo meu parceiro Lucas Pereira Sucesso, meu irmão! Ou tá se achando a dona da situação Desdenhar do coração Desdenhar do coração Que só bate por você Subestimando meu instinto animal Sabe o quanto eu sou fatal Quando penso em você Um homem também tem o poder de sedução Um homem bonito e cheiroso Tem uma arma chamada Tentação Pode esculachar, pode Pode desenhar Mas você vai cair aqui, aqui em minhas mãos Pode esculachar, pode Pode desenhar Mas você vai cair aqui, aqui em minhas mãos Lucas Pereira Vem se apaixonar, bebê Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entendam Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entendam Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Vive em mim E essa é mais uma pra tomar cachaça, bebê Lucas Pereira Lucas Pereira Pão também Não vai embora Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico aos teus pés Mas não vá Amor, te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Diz, faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Diz, faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico aos teus pés Mas não vá Amor, te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Diz, faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Diz, faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Diz, faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Vem comigo Essa é pra tomar caixás Olha eu de novo aqui Sentado no bar Tomando uma cerveja Sufocado na dor Por um grande amor Que não me deu valor Olha eu de novo aqui Sem ter como sair Dessa minha tristeza Então vou lhe pedir Se puder me ouvir Então bebas comigo Oi, mais uma aí Garçom Não importa se eu chorar Preciso desabafar Nesta mesa de bar Põe mais uma aí Garçom Só sei que hoje eu vou beber É grande esse meu sofrer Tente me entender Olha eu de novo aqui Sentado no bar Tomando uma cerveja Sufocado na dor Sufocado na dor Por um grande amor Que não me deu valor Olha eu de novo aqui Sem ter como sair Sem ter como sair Dessa minha tristeza Então vou lhe pedir Se puder me ouvir Então bebas comigo Põe mais uma aí Põe mais uma aí Garçom Não importa se eu chorar Preciso desabafar Nesta mesa de bar Põe mais uma aí Garçom Só sei que hoje eu vou beber É grande esse meu sofrer Tente me entender Vê goio Kastrira Vem se apaixonar, bebê Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tem tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E em direção à lua E em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tem tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria Talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã Hoje me deseje sorte Sorte, sorte Até saudade do teu medo Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar É óbvio, não vou te deixar Ah, 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 ah Uou E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora Há mais do que provado que esse nosso amor É outra história E diz como é que tá aí em Nova York Aqui à frente fria, talvez soar pro norte Só amanhã, só amanhã Hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you, baby, não vou te deixar E se bater saudade, você volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade, você volta E se doer por dentro, não chora Há mais do que provado que esse nosso amor E se bater saudade, você volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora E se bater saudade, você volta E se doer por dentro, não chora Há mais do que provado que esse nosso amor É outra história Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde o dia a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E onde o dia a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Oh, oh, paixão Vem com o Caspereira Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde o dia a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E onde o dia a gente chegou E onde o dia a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu E onde o dia a gente chegou Eu te amo até o fim dos tempos Vem com o Caspereira Paixão demais Pão também Eu sei, mas nós brigamos Mas não acabam os planos O meu amor te deu A você eu me entreguei Não, não, eu não posso aceitar Você sair da minha vida Vamos conversar Eu não vou desistir De você Não deixe uma briga boba estragar E por nosso amor Juntos vamos seguir Entre nós dois Não, não é o fim Pro bem do nosso amor Que ainda está em mim Entre nós dois Não, não é o fim Uh, não, não é o fim Uh, não, não é o fim Eu sei, mas nós brigamos Mas não acabam os planos O meu amor te deu A você eu me entreguei Não, não, eu não posso aceitar Você sair da minha vida Vamos conversar Eu não vou desistir De você Não deixe uma briga boba estragar E por nosso amor Juntos vamos seguir Entre nós dois Não, não é o fim Pro bem do nosso amor Que ainda está em mim Entre nós dois Não, não é o fim Uh, não, não é o fim Uh, não, não é o fim Oh, minha amiga Ramitinha Marques Que canção linda Maravilhosa Obrigado Alô, paixão Vem com o Lucas Pereira Vem se apaixonar, bebê Você tá se esforçando Eu sei que tá Juntando os cacos Tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar Te causa dor Você tá fazendo muito bem Sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Fecha a roupa aí Vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional E não é nada pessoal Faz igual minha saudade Ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem Sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Fecha a roupa aí Vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional E não é nada pessoal Faz igual minha saudade Ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional E não é nada pessoal Faz igual minha saudade Ninguém faz igual Lucas Pereira Lucas Pereira É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira paz Faz confusão Faz confusão E chega a dar medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some Almas É inevitável É inevitável Te amar Assim Quantas vezes digo Não mais lá No fim E sempre Me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Me surpreende Pedi mais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some Almas Chora É inevitável Te amar Assim Quantas vezes Digo Não mais lá No fim Eu sempre Me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento Escrever Lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável Te amar É inevitável É inevitável O poder da paixão Se tento Escrever Lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Vem com o Lucas Pereira Paixão demais Eu vou sair cedo Hoje do trabalho Me prepara A noite Te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim Já faz um tempo Leve o amor Que a paixão Eu levo Mesmo que demore Por você Eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressa Estar em teus braços Se poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe A noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para Te convencer O que sinto Por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para Te conhecer O que sinto Por você É sério É sério É sério Vou sair cedo Hoje do trabalho Me prepara Para a noite Te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim Já faz um tempo Leve o amor Que a paixão Eu levo Mesmo que demore Por você Eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressa Estar em teus braços E poder te amar Que cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe A noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para Te convencer O que sinto Por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para Te convencer O que sinto Por você É sério É sério É sério Lucas Pereira Moça Você mente mal E essa aliança No dedo Você está dizendo Que não é casado É que é sua inveja Não faz isso não Que é o dono Do seu coração A essas horas Deve estar Te procurando Um copo cheio E o coração Sangrando Moça Escute Conselho Que eu vou lhe dar Volta Pra ele Agora Não faz isso não Não machuque o coração Esse cara Deve estar bebendo Está sofrendo Moça Não faz isso não Não machuque o coração Deve ser vagabundo Safado Mas se ele te amar Moça Volta pra ele Agora Não faz isso não Não machuque o coração Esse cara Deve estar bebendo Está sofrendo Moça Não faz isso não Não machuque o coração Deve ser vagabundo Safado Mas se ele te amar Moça Volta pra ele Agora E não faz isso não Não machuque o coração Esse cara Deve estar bebendo Está sofrendo Moça Não faz isso não Não machuque o coração Deve ser vagabundo Safado Mas se ele te amar Moça Volta pra ele Agora Agora Nunca E a cidade